Oi meus amores, hoje eu vou me fazer a tag Problemas do Leitor. São 11 perguntas e eu vou começar agora. Primeiro, você tem 20 mil livros para ler, como você decide o que vai ler? Geralmente eu separo uma lista de livros, um em cima do outro, assim, deixo na minha bancada. Aí é assim, um livro de aventura, um livro mais introspectivo, aí depois você bota um livro mais juvenil, aí depois eu boto um livro mais de 18 anos, aqueles livros mais pesadinhos, aí eu boto de novo, aí eu tratando isso tudo, e pego um livro de crônica que eu sempre leio, e deixo o livro de crônica ali, tipo, um novo livro de crônica. Por quê? Quando o livro começa a ficar chato, eu paro de ler o livro, aí eu pego o livro de crônica e começo a dar uma olhadinha, eu leio duas, três crônicas e aí eu volto para o livro. Isso sempre funciona comigo. Dois, você está no meio de um livro, mas não está gostando. Você para ou continua? Eu continuo. Olha, esse negócio de parar, antes eu parava, tenho vários livros em casa que parei e nunca mais voltei, mas tem o quê? Uns dois anos que eu botei na minha cabeça que tem que continuar, porque a vida é assim, tudo na vida você vai ter um obstáculo e você tem que continuar, tem que resolver essas coisas que tem. Então eu penso assim, quando eu estou lendo o livro, meu Deus do livro, eu me chato, me chato, me chato, me chato. Aí eu pego o livro de crônica, duas, pode nozadinhas assim, aí eu volto para o livro, ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí eu acabo, eu acabo para me livrar, sabe? Agora eu tenho uma opinião própria sobre o livro. Eu faço isso. O fim de ano está chegando e você está perto, mas não tão perto de finalizar a sua meta de leitura. O que você faz? O que você vai ter de fazer e como? Eu nunca tenho uma meta de leitura, eu nunca estipulo quantos livros eu vou ler, mas eu sempre leio muito mais, cada ano, eu sempre percebo que eu estou lendo mais e mais e mais e mais. E sempre que eu estou de férias eu leio 12 livros, assim, tipo, ou até mais. Eu estou de férias já tem alguns dias e eu já li, acho que uns 4 ou 5 livros. Eu li louca por você, li extraordinário, li statis, estou lendo se eu ficar 4. E li algum livro antes de louca por você, acho. Foi. Então eu li 5 livros de férias, não lembro qual foi, mas li 5 livros até agora. Então, eu estou lendo muito rápido. E quando eu estava assistindo esse vídeo agora, eu estou lendo no sexto já, porque é muito rápido a pessoa. Prática. Então, eu nunca separo uma meta, mas se eu tivesse uma meta, eu não ia querer adiantar nunca a meta, porque eu acho assim, que cada livro tem seu tempo. Às vezes você pega um livro muito bom e você não consegue ler muito rápido, mas não é uma coisa de você quer ler muito rápido, é que o livro faz você querer, faz você se envolver de um jeito que você acaba lendo rápido. Não é porque você quer, porque você estipula, eu tenho que ler 50 páginas por dia, não. Então eu gosto de fazer isso, eu sou contra esse negócio de meta. Vamos para a pergunta 4. As capas de uma série que você ama são terríveis. Como você lida com isso? Eu não lido com isso. Eu não compro capas horríveis. A série pode ser maravilhosa, mas se eu não gostar da capa, eu não compro. Eu sou apaixonada pela capa, pela textura, por todas as... Mas eu não compro capas horríveis. Eu não consegui lidar. E tipo assim, se eu tivesse uma série que eu... Se a capa fosse uma merda, eu ia pegar e dizer, respira. Vamos lá em e-book. Pronto. Eu não ia comprar o livro. Eu ia ficar muito chateada com aquele livro horroroso. Na minha estante. Para mim, os livros têm que ser lindos e eu odeio capa feia. Se alguém quiser me dar livro, por favor, me dê com a capa bonita, tá? Eu julgo o livro pela capa. Tá, também pela aba, mas eu julgo o livro pela capa. Tem até um negócio do novo conceito que eu dei print. Eu vou até falar isso aqui agora, que é bem a ver com isso. Novo conceito... Deu... Postou uma foto no Instagram essa semana. Acho muito minha cara. Eu vou falar aqui agora. Ritual de leitura. Apreciar a capa do livro. Ler a contracapa. Ler as abas. Abrir e enxergar as páginas. Verificar o resultado das páginas. E finalmente começar a ler. Eu sou assim. Eu fiz todo esse ritual para começar a ler. Então, eu sempre faço isso. Vamos para a próxima pergunta. Todo mundo, incluindo a sua mãe, gosta do livro que você não gosta. Como você compartilha esse sentimento? Eu sempre decidi como você está gostando desse livro. Como eu não gosto desse livro e você está gostando. Que absurdo. Não, não sou assim. Eu acho que as pessoas têm gosto diferente. E eu entendo. E cada um tem seu gosto. E eu não vou ficar tipo... Não leio esse livro, velho. Cada um tem gosto diferente. Então aceite. Eu aceito. Você está lendo um livro e está prestes a começar a chorar em público. Como você lida com isso? Eu choro. Porque livros são livros. E eu sou sentimental com livros. Eu sempre... No meio do público eu faço isso também. Estou nem aí. Choro do mesmo jeito. Não consigo prender. E eu posso até parar o livro sem respirar. Mas eu vou chorar. Mas eu vou chorar. Acontece, né? Sete. A sequência do livro que você ama acabou de sair. Mas você esqueceu a parte da história anterior. Você. Leu o livro anterior normalmente. Pula a sequência. Leia um sinal que você resenha. Ou chora de frustração. Eu não leio a anterior. Eu não procuro resenhar nada disso. Eu começo a ler a sequência. Porque normalmente quando eu começo a ler a sequência eu lembro o que aconteceu no outro livro. Então eu não preciso. Essa é a minha resposta curta e grossa. Vamos lá. Você não quer que ninguém, ninguém pegue seus livros emprestados. Como você educadamente disse a pessoa. Não. Quando eles perguntarem. Eu simplesmente te digo. Não vou emprestar. Entendeu? Tipo. Não. Não sou assim. Tá. Eu sou assim. Sou super sincera. Eu falaria isso. Mas. Como dito. Educadamente. Eu diria. É. Eu não vou poder emprestar não. Porque. Eu estou lendo esses livros ainda. Eu não perguntei de ler. Ou porque. Ah. Porque tipo. Eles decoram o meu quarto. Que é verdade. Não é mentira. Os livros que decoram o meu quarto. Eu não empresto para ninguém. É porque eles decoram o meu quarto. Ah. Mas. Tipo. Não vou poder emprestar. Tipo. Ah. Você pode comprar esse livro na Saraiva. Você pode comprar esse livro. Em tal e tal de lugares. Tipo. Eu ia recomendar lojas. Porra. Mas eu não ia emprestar. Se eu não quero que empreste. Eu não vou emprestar. E pronto. Acabou. Vamos para o próximo. Nove. Défico de atenção. Você não conseguiu ler os livros que queria no último mês. O que faz você voltar e ler mais? O que faz eu voltar e ler mais? É quando eu pego um livro muito bom. Eu me empolgo com o livro. Quando eu me empolgo com o livro. Eu quero ler logo o outro. Então eu vou atrás do outro. Eu fui assim. Eu liei extraordinário. Muito rápido. E eu me empolguei. Comecei a ler estátules. E foi muito rápido também. Aí eu razo agora se eu ficar. E tipo. Porque o livro é bom. Quanto livro é bom. Você se diverte. Você flui. Sabe? Então isso faz eu querer ler os livros mais. Quando eu pego um livro frustrante. Que tipo. Ai. Não gostei. Eu fico. Eu sou assim. Eu li estátules de papel. Não gostei. Fiquei. Não tem ponto sem ler nada. Por causa disso. Eu tenho raiva desse livro por isso. E eu até vou dar oportunidade para ele. Porque eu não terminei ele. Mas eu vou dar como assim. Eu tiver tipo. De férias. E eu ter que ler um livro mesmo. E. Não sei. Eu tenho medo de me frustrar de novo. Dez. Há muitos livros novos que foram lançados. E que você está morrendo de vontade de ler. Quantos livros você realmente compra? Eu realmente compro a continuação de alguma série que eu estou lendo. Ou algum livro que eu durmo e acorde e eu sonho com ele. Que eu respire precisando dele. Que tipo. Faço 24 horas na minha cabeça. Eu tenho um livro que está até agora na minha cabeça. Mentirosos. Um livro que eu estou louca para ler. Sério. Ai tem outros livros também que eu estou louca para ler. Então. É foda. Eu tento. Eu tento. Respirar. Se abre alguém. Tá. Porque eu só vou comprar livro agora. Meta. Para você que não sabe. Eu só vou comprar livro agora. Em janeiro. Então eu espero que várias pessoas me dêem livro. Eu sou mentira. Me dê livro se eu querem ler. Porque eu quero ler. Porque ele falando que eu quero ler. Eu não preciso não. Onze. E última pergunta. Depois de ter comprado os livros novos que você tanto queria. Quanto tempo eles ficam na sua prateleza? Antes de você realmente ler. Depende. Se for o livro da minha vida. Tipo o livro que eu falei. Tipo. Eu preciso ser situado. Só me acordo ou durmo. Quando eu terminar o livro que eu estou lendo. Eu vou ler. Pode ser que eu desiste o livro que eu estou lendo. Para ler o livro. Que chegou. Agora se eu ligo. Mais ou menos. Ele fica um mês. Um mês e meio. Esperando. Agora se é um livro que tipo. Ai eu li duas páginas de uma merda. Ele fica um ano. Dois anos esperando. Além de Deus. Eu tenho que pensar. Se vale a pena ler ou não. Porque é foda. Quando você está com um livro chato. Eu prefiro falar o livro para você. Tipo. Eu tenho alguns livros que eu ganhei. Que eu até gostei. No começo. Quando eu ganhei. Mas eu não consegui ler até hoje. Não consegui. Eu não sei. Tipo. Tem um ano. Dois anos. Eu não sei quando é que eu vou ler. Então é isso. Essa foi a tag. Não sei lá de leitor. Porque eu esqueci o nome. Vamos voltar a procurar. Ai meu filho. É difícil viu. Essa foi a tag. Problemas de leitor. Desculpa aí. Ter falado o nome errado. Mas na vida. Se você gostou. Dá um joinha aí. Manda um beijo. Para mim. E se inscreva no canal. Um beijinho. E tchau tchau. Tchau. Tchau.